Ele dividiu um país, a gente tem que unir o país. Então a gente precisa colocar em cima da mesa, tem uma coisa que eu tô falando muito, a gente precisa botar em cima da mesa, eu brinquei aqui no negócio da cabeça do Flamengo, isso aqui é o que a gente tem de comum hoje. A gente não pode botar o idêntico na mesa. Porque se a gente botar o que é idêntico, assim, eu só vou conversar com quem é igual a mim. Você só vai conversar com quem é igual a você, você só vai conversar com quem é igual a você. Meu irmão, não vai dar certo, não vai funcionar. Agora, o que a gente tem de comum? O que a gente tem de comum? A gente tem de comum que a educação pública tem que ter qualidade, tem que investir em professor. A gente tem em comum que a polícia não pode continuar sendo usada por uma máfia? Temos isso em comum? Tem acordo aqui? Então, assim, vamos botar na mesa o que a gente tem de acordo, o que a gente tem de comum. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma política que respeite quem votou no Bolsonaro, mas esteja disposto a botar o comum na mesa e ter um país sem raiva, sem ódio, com diálogo, com educação, com esperança, com as famílias que não são mais divididas. É isso, cara. Tem pai que não fala mais com o filho. Tem irmão que não fala mais com o irmão. Por causa da política. Política não é pra isso, cara. Tem filho que tem vergonha de falar que o pai é Bolsonaro. É hora de botar o comum na mesa.